Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Galera, galera, galera! O Rio de Janeiro continua mais lindo! E agora, a Uber colocando o destino. É isso mesmo que você ouviu. A Uber passa a colocar o destino para o passageiro, pra gente motorista, ver pra onde o passageiro tá indo. Só que ainda não é completo, ainda falta alguma coisa. Ela só está colocando o bairro. Só que, um exemplo, eu vou colocar aí um videozinho de uma chamada que eu peguei, colocando o destino pra onde a passageira ia. Só que, por exemplo, aqui em Bangu, quando coloca o bairro Bangu, tem que ter muito cuidado. Por quê? Bangu, às vezes, está jogando pra Vila Kennedy. Então, fica muito atento, galera. Muito atento com aquele bairro ali. Tá beleza? E outros bairros também, né? A gente vê aí e sabe como é que são as situações. Então, vocês vão ver, já vou deixar aqui a imagem, tá? A foto aí, que eu vou tirar um print pra vocês verem como tá sendo o destino do passageiro. E, galera, agora, vocês prestem atenção no que a gente fala. Eu vou colocar primeiro aqui o vídeo, pra depois eu vou falar o que vocês precisam saber. Tá beleza? Mas fica até o final do vídeo aí. Olha aí, gente. O destino, olha só. Vamos ver, hein? Então, galera, o que eu ia falar? Vocês perceberam a força que a gente tem? Demorou, mas ela começou a colocar. Demorou. Ainda não é perfeito? Não é perfeito. Ainda falta o endereço completo. A rua, o lugar direitinho. Mas já é um começo. Já é um começo. Então, galera, quando a gente fala, vamos parar, vamos parar. Quando a gente fala, vamos, vamos. Acredita, acredita na força, acredita na gente. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Fica ligado. Fica ligado no canal. Se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é inscrito, verifica se o sininho está ativado. Porque, senão, vocês vão perder alguns vídeos. Então, ativa o sininho pra você não perder nada. Valeu, galera? Então, é isso aí. Se inscreva no canal, comenta e compartilha. Deixa aqui o famoso like. Ajuda muito no crescimento do canal. E se você não me segue no Instagram, me segue lá. É Uber no Rio Oficial. Então, galera, a Uber começou a colocar o destino. Agora a gente tem que lutar. Ô. 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 A gente tem que lutar agora para o aumento do valor da quilometragem. Isso. Ó. Fica ligado aí que eu vou colocar um vídeo aí falando que a Uber está tirando dinheiro nosso, hein. Fica ligado. Amanhã vai sair um vídeo falando sobre isso aí. Tá beleza, galera? Então, fica ligado aí. Se inscreva no canal, comenta e compartilha pra vocês não perderem nada, galera. Não perder nenhum videozinho. Valeu. Tchau. 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 Tchau.